É a Kombi Turbo. Tô falando do carro pô, aí não tem graça né. Aí é meta hein pai. Que coisa linda velho. Olha isso. Tá boa. Foi um monza caralho. Mentira. Olha o chão. Olha o chão. É que a base da A3 e do GT é a mesma. Por isso que eu falei que é tipo um jet state de um outro. Na verdade tem 1.4, 1.8, 2.0, tudo que é igual o GTI, que é o motor GTI. Dubpedia. Não, só sem ler cara. Desculpa. Cara, olha a cor da X1 velho. É o final sabia? É tipo um marrom dourado, meio beige. Marrom bombom. A piada do Dub foi boa, só perdeu com silêncio. Caraca, que legal. A X1. Que cor velho, caraca. Olha o Civic. Tá meio alto. Tá meio alto. Tá meio alto. Porra viado, nossa. Não falei nada pra ver se você derrubava alguém, meu Deus. Que total. A música só tinha beat, velho. Beat? É? Coim. É a música dos ricos, é beat. Coim. Essa eu me superei. Vem, fudendo. Pra ser ruim eu tenho que piorar. Melhorar. Nossa. O cara tá cantando num cone, sei lá, velho. É verdade. Uh, olha ali em cima. Meu Deus, coisa linda. Caraca, olha os Polo GTS. É, então. Deixa eu ver, eu passo as camisetas aqui. É, então. Opa. Aê. Opa. 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 Nossa senhora. Opa, galera pirado, que hai. Mano. Eu não tenho Noodles. Chega a arremiar a alma. É, velho? Não, a sua não, porque você não tem alma, você nem deu. Mas é eu que tenho alma. Aqui é coração gelado, não alma gelada. Ruim! Vou tirar assim agora. Aê! Mais um medo, mais um medo. Para, só um medo, velho. Ah, é? Onde? Você tá na paz? Eu já falei, para de mentir, velho. Quando eu botei pro G, tá correndo fechado. Deu de fora, à noite, sem lenço. Eu vou pra cara, o gasolina tá cara pra caralho, que ele já quer. Eu acho que ele vai... Mano, que porra porra é essa, velho? Confiado, eu tremi agora, velho. Eu já tava falando oi, vó. O juiz foi morrindo. Pô, pior que ele saiu cedo mesmo, velho. Saiu cedo mesmo, hein? Sem pressa, sem pressa. Caralho. Aê, rapaziada, segue aí, 272 Club. Ó, rapaziada, pra quem não entendeu, o cara da caramba, turbão. O cara, pelo jeito, sabe o que tá fazendo. Não é amador, não. Daí saiu de lado com o bagulho na subida. Se ele perde o controle do carro, por qualquer motivo, sabe? Óleo, tá ligado? Sujeira, qualquer coisa. Ele ia acabar com a vida de muita gente aqui, tá ligado? Esse é um dos medos que eu tenho de gravar a saída, quando pega coisa assim. A gente vem pra gravar os carros saindo, beleza, indo embora. Mas quando acontece tipo de coisa, dá um pouco de medo real, assim. Tipo, eu fico com o cunco na mão. A gente vai começar a mudar os lugares de gravação por causa disso. Não tem minha parede pra gravar, ó. Não tem minha parede pra gravar, ó. Não tem minha parede pra gravar, ó. Tá bom já? Não tem minha parede pra gravar. Tá gravando bem. Não tem, cara. Ah, tá gravando em volta. O que que é tudo, viado? Aê, tá com quase cavalo, o que que é? Não dá pra saber que tá acertando ainda, mas tá fraco, tá 0,4 ainda Vamos, Paulinho! É, filho! Vamos, Paulinho! E a bolha sai correndo no meio Caralho Continuo te amando, tá? Quer matar pro coração, velho? Se for lá amanhã você me liga, bebê Se for lá amanhã não sai, mas você me fala Se cuida, beijo, legal Olha lá Sério? O cara tá colocando um babu mesmo O cara tá colocando um babu mesmo O cara tá colocando um babu mesmo Combiado Tentei avisar que ele tava com tampa-placa Todo mundo esquece o tampa-placa Impressionante Eu já passei dois dias com tampa-placa e não percebi Eu sei, era pra eu tirar, lembra? E eu esqueci Hahaha Olha que essa cor é linda, velho Você acredita que é envelopado? Parece, né, velho? Camaleão envelopado, velho É lindo Agora que dá quente Tentei avisar que eu te convidei Tentei avisar que ele acabou A gente me tá colocando um babu mesmo Vivo de uma hora A gente me abre A gente me abra Nossa, só pra deixar claro, a gente não incentiva nada que seja de errado, incentiva a galera a correr na pista e isso aqui não foi um racha, foi bem claro que não foi um racha, eram dois carros passando só, pra não vir os emocionados reclamar. Vai rapaziada, olha o novo setup do Type-R, quase T37. O Audi se sair, se não sair é ruim, tem que pegar ela um pouquinho andando, pra ela não perder. Falou! Ai peraí que eu tô gravando. Já é carro de viado? É, já é carro de viado. É, concordo. Fala Duby! Hahaha, e aí? Oi demais! Beleza? Pô, fala pro cara lá da Z acessórios, voltar a comprar aquela, aquele Contagiro, da AutoMonster. Ainda vem! Eu comprei um, não tem mais lá no site. Tem, mas tá no site da AutoMonster. Ah é? É uma variante da Z. Comprei ontem, tem mais um Fuskin e colocar em outro, não acho lá, se eu não achar eu te chamo lá no Insta. É nóis! Falou! Valeu! Na moral, zero! Acabou de sair da fabrica! Acabou de sair da fábrica! Valeu, mano, tamo junto, hein? Caralho, mano, você passando de Jetta aqui. O Jetta fuma mais. Mano, eu acho mó da hora a viatura, velho. Eu acho que eles mataram as viaturas com esse envelopamento. Ah, sim, o envelopamento, sim. Mas eu digo a viatura em si. Uma empolgante. Eu queria pilotar uma viatura. Nossa, deve ser muito louco, velho. Hum. Hum. Ah, a gente não pode deixar uma moto, né? Não, os caras só foi ajudar, só. Oi? Eu acho que o polícia só foi ajudar, só. É? Aí é nada, hein, mano? Pra caralho, cara. Oi. Não queria um Sonata, velho? Não, não queria. Você nunca vai ter dinheiro pra isso. Você vai ser um dragassado na vida. Você vai pedir dinheiro pro seu pai até pra comprar um suco tango. Fala a boca, que meu pai nunca me daria dinheiro. Seu otário. Então você não vai tomar nem suco tango. Suco tango. Tang? Vai ser assunto. É, eu sou. Onde é a tala do bagulho? Mano, você é louco. Caralho, que cor bonita, velho. Que tal porra. Ah, não. Vou ter colocado umas câmeras agora, velho. Uma pra esse lado aqui. Ou você para de gravar igual retardado. Caralho, velho. Não, foi o que o cara falou pra mim. Eu falei aqui ignorante, deixa eu já pra trabalhar em paz. Deselegância, né? Mano, eu acho que tá um pouco baixo, assim, esse Santana. Mas tá tranquilo, dá altura de rodagem. Porra, tá fortinho, hein? Caralho, as velhas representatórias. Esquece, só tudo. Caralho. Que aspiratão, velho. Isso é louco, velho. Mas, rapaziada, uma dica. Se quiser acelerar, vamos na pista, mano. Interlagos. Uma quinta-feira, assim, uma não, né? Que rola toda quinta. Não, agora é toda quinta. Eu acho que é toda quinta. Acho que é toda quinta. No rato Interlagos, tá aparecendo aqui o Instagram. Corre lá, mano. Acho que é 180 reais, 150 reais pra correr a noite inteira. Inclusive, eu vou correr lá amanhã. Quer dizer, né? Correr não, né? Vou colocar o Jetta pra ir pra frente. Saquei. Corre lá, mano. Olha as ideias, velho. Olha as crianças. Olha as crianças do Thiago aí. Na fixa. Parça, não passa o pé de baixo. O que você falou? O fone tava criado pra mim, seguramente pra frente. Aí, ó. Só desfilem. Olha o aerofórdio do K. É o KWRX. Aê, ó. A cegonha do Dub. Só lasanha. É só lasanha. É projetinho, né? Esqueça tudo. Olha isso. Olha. 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 É o Onyx? É o Onyx? É o Onyx? Tá parecido, mas eu acho que esse é o 211 É que ela viu o menor da favela Ai, eu sou o amor da vida de um cara que tem um carro lindo Eu seria um tubo de gasolina Eu acho que você é o homem mais querido desse mundo É verdade Eu acho que eu sou o cara mais querido Todo mundo Por outros homens Amor de ACG também, mas homens me amam Quer perceber isso? Comer estranho É, mas é sério Eu sou legal, eu sou bonito, eu sou simpático Eu tenho um sorriso lindo Tá, mas no dia da Euro lá o cara falou que eu sou mais sexy que você No dia da Euro lá o cara falou que eu sou mais sexy que você É o único E ele me mandou mensagem ainda Falou, você me chamou de otário, levanta e fala na minha cara Nossa, é verdade Ser amigo do DB é isso, ó Ele não passa a perna em ninguém Ô, só pra... Ô, polo positivo Ah, não tá... não tem pão, né? Só pra avisar vocês dois É o meu carro comigo dirigindo Talvez vocês não voltem pra casa de Jeff Talvez você fique sem câmera Talvez você fique sem câmera Talvez